Estás mais calma? Sim, acho que sim. Não me queres contar o que se passou? Porquê é que estavas naquele estado? Eu vi-te pegar um bombom e depois dejetaste-o fora. Eu não posso comer aquilo. Porquê? Porque eu não posso. Tereza, tu és uma miúda espetacular. Tu és giro, inteligente. A tua segurança não faz sentido nenhum. Eu também não disse que era insegura. Nem precisas. Basta olhar para ti para perceber isso. E eu acho que também já percebi outra coisa. O quê? Tu sofres de anorexia, não sofres. É para quem é que te contou? Ninguém. Basta olhar para ti para perceber isso. Como tu evitas despirta à frente dos outros, quase nunca vais à água, comes pouco. E agora isto com os chocolates. Calma, Tereza. Tu não precisas ficar assim. Calma. É, mas não contas nada, Gabriel, por favor. Tereza. Promete-me que não lhe vais contar nada. Calma. Conta-me tudo. E vamos resolver isto. Está descansada. Podes confiar em mim. Eu não te vou julgar por nada. Eu não te vou julgar por nada. Eu não te vou julgar por nada. Tchau, tchau.